É poder exercer a minha criatividade. Olá, eu sou o Eduardo e eu sou professor de Química. Eu me descobri como Química do jeito mais tradicional, que foi gostando da disciplina de Química no Ensino Médio. Eu participei de um programa de monitoria, ajudando o pessoal da turma a poder se dar bem em Química, porque todo mundo tinha muita dificuldade. Quando chegou o vestibular, eu já sabia, eu queria Química. E hoje em dia, como professor de Química, o que eu mais gosto é poder exercer a minha criatividade, seja nas aulas, no ensino, ou também na pesquisa e na extensão. Vocês acreditam que eu já trabalhei com a Química da doença de Parkinson? Esse é só um exemplo de como a Química é vasta e pode ser aplicada de várias formas. Se você gosta de Química, mas está em dúvida, saiba que o mundo precisa sempre de bons químicos, seja para a indústria, para formar novas gerações de Química ou para todas as outras possibilidades que a Química pode oferecer.